Esse é o Democracia na Teia e hoje a gente está recebendo Walter Longo. Como vai? Eu queria agradecer o teu convite, publicitário, escritor. E fizemos trabalhos de análise de comportamento no passado divertidíssimos. Não que esqueça, aprendi muito naquilo que a gente fazia nas discussões. Mas, assim, eu queria te perguntar, você lançou um livro discutindo a Idade Mídia, falando que a gente passou da Idade Média para a Idade Mídia, um livro que eu tive o prazer de fazer o prefácio e chamei você de Nietzscheano no livro, a gente já volta a isso. Mas eu queria te perguntar o seguinte, a ideia de que a sociedade hoje é cada vez mais individual e que a gente superou, digamos aí, uma vida em que havia constrangimentos de grupo, de tradições e agora o sujeito é uma espécie de centro, por isso que eu disse que era um livro de autor nietzscheano. Você acha que o indivíduo aguenta o tranco? Eu acho, André, que não só aguenta o tranco, como vai ser melhor para cada indivíduo. Eu sou muito otimista em relação à saída da Idade Média e à entrada na Idade Mídia. E por que eu acho isso? Todo mundo acha que a Idade Média acabou em 1453, com Constantinopla. Na verdade, está acabando agora, porque até hoje tudo era avaliado, dimensionado pela média. Então, vamos dizer assim, medicina, os protocolos eram genéricos, baseado no que faz bem ou faz mal para a média da população. Agora não, a medicina genômica permite que você faça protocolos individuais. Na educação, a educação era dada, a aula era dada pela média da inteligência dos alunos. Agora a educação à distância permite que você vá tão fundo ou não tão fundo no que você quer e no que você deseja. Se você olhar a área da mídia, também era dado pela média, a mídia de massa, né? Eu escrevi um artigo, ou o editor do jornal editava um artigo para um tamanho do interesse médio dos seus leitores. Hoje, com o hiperlink, você pode ir tão fundo quanto você queira em qualquer assunto. Então, essa ideia de que a idade média está acabando e nós estamos entrando na idade mídia, ela tem um duplo sentido. Primeiro que nós, daqui para frente, vamos fazer o que quisermos e o mundo é que se adapta a nós, e não ao contrário. E a segunda razão de falar idade mídia é porque todos nós viramos mídia. Todos nós hoje emitimos opinião, estamos aqui gerando mídia, né? O Brasil tem 200 milhões de mídias agora, onde um influencia os outros simultaneamente. Então, nós estamos saindo de uma era da idade média, e assim como na idade média, lá de muito tempo atrás, estamos entrando na renascença, quando também naquela época o indivíduo passou a ser o centro. Agora é o indivíduo como centro novamente. Agora, você acha que o otimismo que você sente em relação, então, porque você falava de uma série de processos, como você fala no teu livro, né? centrado na média da população, na média da saúde, na média da doença. E agora a gente tem uma série de processos e ferramentas que podem, então, atingir o sujeito como objeto, mas, ao mesmo tempo, essas ferramentas fazem dele a gente. Isso mesmo. Eu estava dizendo, agente emissor, mas não só do ponto de vista da mídia, mas agente de comportamento. É isso que encosta na ideia nittiana do sujeito como fonte de valor. É isso mesmo. Para si mesmo. Exato. Eu, quando você me chamou de nittiano, eu achei que era, não só por isso, mas pela minha predileção por aforismos, por esse tipo de, vamos dizer assim, figuras de linguagem, etc. A forma. A forma nittiana, né? Mas, sem dúvida, eu acredito que, e porque eu sou otimista nesse momento, se você pensar até hoje, a sociedade premiou o mau comportamento e, de alguma forma, castigou o bom comportamento. Ou seja, até hoje, quando a gente está saindo dessa idade média, o adimplente paga a conta do inadimplente. Eu pago tudo certinho e tenho juros enormes porque alguém não paga em ordem, tá certo? Se eu correr muito de carro ou guardar meu carro com cuidado, eu vou pagar o mesmo prêmio de seguro. Se eu me cuidar ou se eu enfiar o pé na jaca em matéria de alimentação ou saúde, o custo do seguro-saúde é o mesmo. Ou seja, de certa maneira, sempre que você faz as coisas pela média, o bom comportamento financia, subsidia o mau comportamento. E a sociedade, longe de estimular o bom comportamento, quase que estimula o mau comportamento. Então, na hora que o indivíduo passa a ser reconhecido, nós vamos passar por uma relação com autoridades, sejam públicas, governamentais ou qualquer uma, onde nós vamos deixar, na minha opinião, de pensar em punir, multar e castigar para premiar e recompensar. E essa é uma mudança brutal nas relações das pessoas com as autoridades. É assim, você acha que esse teu olhar, que é o olhar mais positivo sobre esse processo, tem alguma relação com a longa experiência que você teve em publicidade? E a análise de comportamento, planejamento estratégico? Eu acho que sim, teve uma grande influência, mas uma influência no sentido quase que inverso. Eu vi na publicidade que falar com a média é falar com ninguém. Um pouco isso, ou seja... Ficava vazio lá na frente. Isso, exato. Você falava alguma coisa para todo mundo. Naquele momento, as pessoas estavam em momentos diferentes de relação com aquela marca ou com aquele produto, mas você falava a mesma coisa para... É como se eu chegasse na minha casa toda noite e me apresentasse para a minha mulher. Muito prazer, Walter Longo. Ela achava que eu fiquei louco. Por quê? Porque se eu conheço um amigo, eu falo, como vai? Quanto tempo? Se eu não conheço, eu dou a mão e digo, muito prazer. Os produtos e as marcas deveriam fazer isso da mesma forma, ter relações pessoais. Você acha que a gente vai chegar lá? Porque quando você fala, por que você não pode chegar em casa e dizer assim para a sua mulher toda noite, boa noite, eu sou Walter Longo e tal, ela ia achar que você está doido. Isso. Você não teria história, como se você não tivesse história com ela. Como você acha que se constrói essa história? Essa história vai se construir individualmente graças ao Big Data. E a segunda coisa também, que eu acho que é muito importante, é que nós temos que ser sincrônicos com a vida das pessoas. O que eu sentia muito na propaganda, até hoje pelo menos, era a falta de sincronicidade. Pessoas não são, pessoas estão. Mais importante de que idade eu tenho, quanto eu ganho e se eu sou formado em direito ou administração, é saber se eu adotei um cachorro, é saber se nesse momento eu comecei a frequentar uma academia, se meu filho foi, casou, se eu fui, vamos dizer assim, subir no cargo da função, se mudei de casa. São os fatos da vida que alteram o comportamento de consumo. E não se é advogado ou não. Exatamente. Advogado me torna, talvez, habilitado a querer aquilo. Mas o momento em que eu vou querer, ele está baseado num tripé. Dados, quem eu sou, fatos, o que está acontecendo na minha vida e conteúdo, o que eu estou buscando neste momento, lendo, consumindo, que vai dar exatamente a ideia do que eu estou em busca. E na hora que eu estou em busca, e eu tenho o poder econômico para adquirir aquilo, e aquele fato está ocorrendo, esse tripé se fecha e o consumo acontece naquele momento. A gente falou há pouco sobre China, etc. Tem empresas na China, como a JD, uma espécie de Amazon da China, que nesse momento inverteu o processo de comercialização. Antes ela vendia e entregava, como a Amazon. Agora, ela entrega e depois vende, porque ela já tem tanta certeza e conhece tantos hábitos e os desejos daquela pessoa, que ela manda para a casa da pessoa aquele equipamento, aquela máquina, aquele produto, aquela roupa, e se a pessoa não gostar, ela devolve. Então, tem uma socióloga americana, acho que ela é socióloga, Shoshana Zuboff, mas o nome dela é esse mesmo, Shoshana Zuboff, que ela discute esse vínculo entre Big Data, algoritmo, com inteligência artificial e consumo, e ela se pergunta se, por exemplo, essa gigante chinesa, nesse processo de inversão do processo, de venda e entrega, se essa gigante chinesa não está, na verdade, aos poucos, construindo a própria intenção de consumo do consumidor. Provavelmente sim também. O que eu acho sempre é o seguinte, qualquer nova tecnologia, seja a energia atômica ou a faca... Que tem gente que tem medo até hoje. Exato, exato. Tanto faz. Uma faca ou energia atômica, ela pode ser usada para o bem e para o mal. E o Big Data, hoje, sem dúvida, está no epicentro de tudo isso. O que eu acho que é importante é que a inteligência artificial é mais uma dessas ferramentas que as pessoas têm medo, como tiveram medo dos livros, quando nós começamos a distribuí-los em massa. Eu acho que a inteligência artificial, ela vai ter que ser baseada num conceito que a gente chama de coevolução. Homens e inteligência artificial vão ter que evoluir juntos. Por quê? Porque a máquina ou a inteligência artificial, ela não é nem moral, nem imoral, ela é amoral. Quem tem que dar moralidade é o homem no seu uso daquilo, entendeu? Como um avião, você pode jogar bomba ou transportar passageiro. Então, sempre será assim e sempre novas tecnologias amedrontam a humanidade. Lá na frente, a gente percebe que elas são usadas mais para o bem do que para o mal. Então, por isso que eu sou otimista. Agora, sem dúvida, já que você, de alguma maneira, também deve sentir isso, é claro que essa evolução digital, ou esse mundo pós-digital, que você fala no outro livro, que eu falo no outro livro, a gente tem aí alguns, vamos dizer assim, desafios que eu chamo de trilema digital. Eu vou dar um deles apenas para ilustrar essa conversa nossa. Eu chamo de inteligência. Ou seja, quando eu era pequeno, tudo que eu precisava saber, eu guardava na minha cabeça. Não tinha outro lugar. Não tinha um hard disk, um USB para eu guardar. E porque eu guardava tudo na minha cabeça, de repente, minha cabeça, os neurônios começavam a fazer sinapse. a partir daquele conhecimento embarcado. Na hora em que eu hoje não preciso mais pôr na cabeça, porque está tudo no celular, ou na internet, ou na rede, etc., tem muito mais potencial de conhecimento lá. Só que não faz sinapse. Então, você acha que esse processo de você fazer uma espécie de armazenamento exterior, que você estava descrevendo, de conteúdo, isso pode fazer com que algumas pessoas achem que elas vão fazer menos sinapses? É, com certeza. Porque está fora. Isso, com certeza. Você tem hoje, nesse novo momento, pessoas cada vez mais interligadas em rede, e por isso eu chamo de inteligência, essa é inteligência em rede, e cada vez menos inteligentes. Então, vou dar um exemplo. Porque eu colocava na minha cabeça que o Nilo banhava o Egito, e estudava esse assunto, e que o Tigre e o Frates eram os que banhavam a Mesopotâmia, e via que grande parte da civilização na Europa ficou às margens do Rio Reno. De repente, sem que eu quisesse, já que estava tudo embarcado na minha cabeça, a minha cabeça, os neurônios começavam a perguntar, mas por que todo o grande rio do mundo sempre teve uma civilização importante, e Amazonas nunca teve nada ao redor? Esse é um insight que só surge a partir desse conhecimento embarcado. Se toda essa informação estivesse no celular, dificilmente eu teria um insight como esse. Então, claramente, embarcar o conhecimento na cabeça é fundamental. E, infelizmente, nós estamos achando, principalmente as novas gerações, que eu tenho a biblioteca de Alexandria no meu bolso, e quando eu precisar, eu consulto. Isso gera o que a gente chama de uma crescente indigência cognitiva. Porque eu vou precisar sempre de uma inferência externa para gerar uma sinapse interna. Ao passo que, se eu tiver tudo embarcado na minha cabeça, os próprios neurônios geram as inferências e, por consequência, os insights. Então, você acha que esse é um risco, em que filosofia a gente diz que sempre tem, por causa do Hegel lá, tem sempre dimensões positivas e negativas. Daí a ideia de dialética, positiva e negativa. Você acha que isso seria uma dimensão possivelmente negativa dessa experiência? De você acumular fora? Isso, acho que isso seria, ou será, ou está sendo um subproduto perigoso dessa era pós-digital. Infelizmente, a internet é a melhor dos mundos para os curiosos e para os descuriosos. Permite que a gente saiba o que quer, mas evita que a gente tropece com o que não quer. Então, de certa maneira, eu diria que hoje tem muita testa oleosa achando que é mente brilhante. Mas, então, voltando ao risco da testa oleosa que você falou, é assim, quando você falava que o risco é, inclusive, mais presente entre os jovens e tal, na tua experiência na publicidade durante anos, inclusive recebendo gerações novas, porque eu costumo dizer, professor de graduação, no meu caso, muitos anos de aula de graduação ainda hoje, a cada ano o professor está um ano mais velho, o aluno tem sempre a mesma idade. Isso mesmo, porque eles vão entrando no alto. Porque eles vão entrando, então estão sempre lá 18, 19, 18, 19. E aí a gente percebe diferenças geracionais. Isso. E uma das diferenças geracionais que a gente percebe, não é só um caso de impressão minha, mas é de material de pesquisa, é justamente um desinteresse maior, não é por todos, nunca é todos. Mas, assim, há uma maior incidência de menos interesse, menos atenção, menos repertório mínimo sobre coisas. Isso. E menos repertório. Então, você percebia isso no seu trabalho, na medida que você ia recebendo novos publicitários? Eu percebi e percebo cada vez mais, ou seja, no fundo, quando você chama de desinteresse, eu tenho a impressão de que o mundo, em breve, terá uma nova forma de inequalidade social. Antes tinham ricos e pobres, brancos e negros, agora tem curiosos e descuriosos. Os curiosos serão a nova elite do mundo e os descuriosos apenas massa de manobra. Então, eu acredito cada vez mais que a curiosidade é a matéria-prima. Só que a internet, que permite eu saciar a minha curiosidade com tanta facilidade, tira da gente a fantástica vantagem da dificuldade da música. E você tropeçar com o que você não procurou também. E tropeçar no indiferente. Essa é a segunda parte do trilema digital, o tribalismo. Porque, antigamente, meu pai gostava de música clássica. Quando eu era pequeno, eu era obrigado a assistir música clássica, ou ouvir música clássica, e por isso gostei. Hoje sou assinante da USESP. Eu jamais seria assinante da USESP se eu não tivesse que ouvir ou assistir. No momento de hoje, os algoritmos estão, de certa maneira, fazendo com que, se eu entrar no Spotify e pedir pagode, eu vou ter pagode o resto da vida. Não tropeçarei em outro tipo de ritmo, de melodia. E os pais não terão coragem de fazer você ouvir música clássica. Vamos dizer assim, sentirão a minha ira se eu tentar fazer isso. Então, no fundo, o que está acontecendo? No momento do mundo em que a gente mais exige das pessoas a convivência com as diferenças, nós estamos mais secretários, mais maniqueístas. E essa é a segunda parte desse trilema, que também é algo preocupante. Você acha que você, como profissional do pensamento e da prática, você vê por onde a gente pode sair desse rolo? Isso é uma preocupação muito grande, né? É uma preocupação grande e junto com a terceira parte desse trilema, que é o compartilhamento, que é maravilhoso sob o aspecto da sociedade, compartilhar mais, consumir menos, o low consumer que hoje está falando. Só que nós ainda não encontramos um modelo econômico compatível com a restrição ao consumo. Quer dizer, a gente, por um lado, acha maravilhoso consumir cada vez menos, usar a roupa dos outros, pedir tudo emprestado, alugar o que puder. E do outro lado, fica triste quando o PIB do país cai. Nós vamos ter que tomar uma decisão em algum momento, que se houver menos consumo, seguramente haverá uma economia menor. E ao haver uma economia menor, a gente vai encontrar uma nova forma de trabalhar e de operar econômico. Então você acha que a gente pode chegar a um ponto em que existe uma economia um pouco mais solidária, compartilhada, como você descreveu, e o PIB caia, e a gente continue conseguindo manter 7 bilhões de pessoas funcionando? Então, sim. Eu, completando, eu não lembro se você lembra de um filme, de alguns anos atrás, chamado Interestelar, que é com o Matthew McConaughey, ele viaja no espaço, não sei o que e tal. Lembro mais ou menos, vagamente. Mas o que eu lembro desse filme, a partir da tua fala, é pelo seguinte. Logo no começo do filme, o planeta está razoavelmente devastado no filme. Por isso que a humanidade está querendo ir para outro lugar. E esse devastado significa que não tem mais animal, a agricultura é muito restrita, ou só tem milho, ou só tem trigo, tem tempestades de areia, uma série de coisas. E o sogro do personagem principal, do Matthew McConaughey, a esposa dele já morreu, a filha do senhor lá, tem uma hora que ele conversa um pouco com o seu genro, com quem ele mora, e os filhos, e ele fala assim, eu lembro quando eu era criança, o avô lembrando, o sogro lembrando, quando eu era criança, eu lembro que todo dia era como Christmas, todo dia era como Natal. A gente conseguia ter tudo o que queria o tempo todo. Ele fala essa frase, que você entende que é uma frase que está apontando para uma certa economia insustentável, porque todo mundo quer o tempo inteiro. Aí ele completa, pensando bem, este mundo que a gente vive nem é tão ruim assim, apesar de que o filme segue seu curso. Então, assim, você acha que uma economia que estivesse acomodada a menos consumo, de repente o mundo seria um pouco melhor? Nós temos, vamos dizer assim, sempre perante cada um de nós, uma bifurcação, está certo? Se você continua consumindo, para a economia continuar melhorando, e a produção de riqueza faz com que mais gente entre no mercado de consumo, e essa espiral ascendente, você pode também pensar do outro lado, que do jeito que vai também não pode continuar. Existem duas visões hoje em dia. E fatalmente, se houver mais compartilhamento, se houver mais restrição ao consumo, menos incentivo ao consumo, nós poderemos ter a criação de uma espiral descendente da economia que acabará afetando a sobrevivência de todos nós. Agora, independente de um caminho ou do outro que o mundo vai ter que tomar essa decisão, eu sou muito otimista de que sempre a gente encontra uma solução para tudo na vida. Eu fiz um levantamento de umas 120 vezes desde o século passado até estes 20 anos. Passado 20? É, 20, 20. Século 20, desde o começo. Quando o cometa Halley ia passar, na década de 20, 1920, pelo mundo, ia acabar com o mundo. A crise do petróleo, que de certa maneira todo mundo achava que quando eu fosse mais velho eu ia andar só a cavalo. O bug do milênio que ia deixar pessoas presas em elevador e pessoas iam cair em aviões, lembra disso? Teve filmes. Isso. O ebola que ia acabar com metade da África, a AIDS que ia acabar com grande parte da população. Se a gente fizer um levantamento de tudo o que aconteceu, mesmo a seca recente em São Paulo, que a gente tinha que fazer xixi no banho porque não tinha mais água para ninguém, ou seja, o que acontece e qual é o mecanismo que funciona? Quando a gente vê um problema, a gente acha que não tem solução. Por que a gente acha? Porque se houver solução o problema não existia. Então, Walter, você acha que de repente se não tiver mais problema não tem mais graça? Por isso todo mundo acha que vai acabar? Eu acho que é muito interessante esse processo, é um processo de psicologia de massa, onde é o seguinte, com mais comunicação nós estamos achando que as coisas estão piores e não melhores porque a gente tem muito mais inputs. se eu tivesse 50 amigos eu saberia de pessoas que ficam doentes numa proporção muito menor do que agora no Facebook eu tenho 5 mil, ou seja, natural isso. Segundo lugar é o seguinte, como eu falei, sempre que a gente vê um problema, a gente não vê solução, porque se houvesse solução o problema não existiria. A solução vem sempre depois do problema. Foi assim e na minha opinião será sempre assim. Na hora em que alguém vem com alarmismo e diz agora a ebola vai acabar com metade da África ou vai acabar a água em São Paulo, nós vamos ter que mudar daqui. É por causa desse alarmismo que se desmente que a gente toma as providências para que aquilo não ocorra. Então os apocalípticos são, na verdade, fundamentais para a sociedade. São eles que antecipam decisões que permitem soluções para problemas que a gente não vê sair. Quer dizer, esse apocalíptico integrado é uma oposição clássica que o Humberto faz, todo aluno de comunicação estuda isso. Então você acha que se o mundo estivesse só integrado a gente estava na merda? Eu acho que a gente provavelmente seria pego no contrapé em toda a nossa história pregressa, numa série de momentos quando grandes desastres naturais ou feitos pelo homem aconteceriam. O que eu acho é que agora a gente tem mecanismos de ajustamento que são muito comparáveis com a economia. Quando há pouco tempo atrás grandes bancos quebravam, de repente, do dia para a noite, você chegava para tirar o dinheiro, não tinha mais o banco. E agora há mecanismos de autocontrole do próprio sistema financeiro que evita e que antecipa eventuais problemas ou consequências. Mais uma vez, essa previsibilidade tem sido fundamental. Então eu sou uma pessoa otimista no sentido de dizer o seguinte, temos desafios grandes, toda nova tecnologia traz dificuldades, traz desafios, mas ela também é a responsável por resolver. bactérias hoje produzem combustível a preço muito barato. A água dessalinizada está caindo de maneira decisiva o preço, portanto a falta d'água de hoje talvez não seja a falta d'água de amanhã. Então eu acho que a tecnologia e o homem juntos, num princípio de coevolução, vão encontrar solução para os problemas que hoje nós não vemos. Quer dizer, você acha que aquele horror todo ao redor de Prometeu e do fogo é exagerado? Eu não diria que é exagerado. E achar que o fogo queima, não sei o quê. Isso, eu acho que ele é útil para que não queime. Sim. Entendeu isso aí? Para você ficar com medo, porque aí você põe limites. É isso. Ao impor limites, aliás, o limite é sempre o medo. Apesar de eu achar que talvez grande parte da evolução humana é movida pelo medo. Muita gente acha que a coragem movimenta e que o medo paralisa. É o contrário. É por causa do medo que o meu concorrente alugue aquele imóvel que eu vou lá e alugo. É por causa do medo que eu tenho de não ter uma área digital na minha empresa, que eu monto uma área digital. Ou seja, o medo facilita muito a tomada de decisão, tanto quanto a coragem. Quer dizer, você encontrou um lugar no ciclo econômico produtivo por uma paixão triste, como o medo, que normalmente se fala que é uma paixão triste. Exatamente. Então, limita. Eu queria não mudar de assunto, mas focar numa coisa. A gente falou rapidamente sobre a China. Sim. Hoje em dia, muita gente fala que logo, logo a China vai engolir os Estados Unidos, vai engolir, inclusive, o Silicon Valley, vai engolir toda aquela produção que a gente está acostumado a pensar em relação à ciência de dados e algoritmos e tudo. Mas uma das características da China é que não há democracia, não há direitos humanos e as pessoas trabalham feito loucas. Certo. Então, a pergunta é, será que é verdade, e fico imaginando o que você vai responder, será que é verdade que em algum momento a China vai engolir os Estados Unidos justamente porque não tem democracia na China e a democracia atrapalha a produção? Vamos dizer assim, a visita à China gera muito mais dúvidas em nós do que certezas. Sem dúvida, é muito mais simples você resolver os problemas de uma sociedade ainda na era da barbárie através de decisões fortes e autocráticas. Do partido. Do partido. Principalmente se você tomar as decisões corretas, vamos chamar assim. Que parece que tem sido o caso. Que tem sido o caso, exato. Do ponto de vista econômico. Mas tem sido o caso. Então, vamos dizer assim, você chegar à conclusão de que a democracia não é o melhor sistema de governo para tirar o país da barbárie, talvez seja uma conclusão ou, no mínimo, uma dúvida. Por outro lado, o risco de uma autocracia é muito grande, porque você pode tomar decisões coerentes e certas ou erradas. Então, eu continuo sendo um democrata, continuo acreditando que a democracia talvez não seja o mais fácil, mas é o mais seguro sistema de governo para o desenvolvimento humano. Segundo, acho que a China está revendo neste momento todas aquelas razões que levaram ela a fazer o que fez. E, se ela tiver esse exame de consciência, talvez ela tenha um futuro ainda melhor. Mas eu continuo crente na imaginação do homem, na capacidade criativa, na liberdade de expressão, como construtora de uma sociedade mais digna, mais justa. E, portanto, ainda acho que a China é um experimento. Não posso dizer que ela dará certo. E, se você falar em termos de felicidade das pessoas, que, no fundo, é a única razão ou a forma como eu avalio o que dá certo e dá errado, aí eu acho que tem mais dúvidas ainda em relação ao futuro da China. Ao modelo chinês. Ao modelo chinês. É, uma vez eu estava em um debate com um colega jornalista sobre essa coisa da China e tal, e democracia, e ele defendeu a seguinte tese, que parece a sua. Só que lá a gente ficou falando, sei lá, o bom e meia desse negócio. Que a China, em algum momento, não conseguiria ultrapassar os Estados Unidos, como paradigma de sociedade, produção, porque, quando você não tem liberdade, você não é criativo. Isso. E, para você copiar, você não precisa ser criativo. Mas, para você produzir alguma ideia a partir do zero, claro que nenhuma ideia vem do zero, mas, para você ser criativo, você precisa ter liberdade para arriscar. Claro, é isso. Para errar. E, por isso, em algum momento, a China, continuando do jeito que é, não conseguiria competir com os Estados Unidos. Você concorda com essa tese? Concordo que, sim, por outro lado, a China já está revendo os seus paradigmas. E, se os paradigmas forem corrigidos da maneira correta, é um país para olhar com muita atenção. Há muitas experiências na China hoje, experiências que eu digo de a capacidade de gerar um processo de autocontrole social, onde as pessoas se autocontrolam, onde o governo se torna gradativamente desnecessário, são muito interessantes, fora do plano político. Eu estou falando do comportamento comum. Então, acho assim, eu acho que, nesse momento, a China é muito mais um question mark, é muito mais uma dúvida para a gente analisar de perto e com cuidado, mas continua acreditando na liberdade como a única capacidade de gerar um ser humano melhor. A China, nesse momento, por exemplo, tem milênios desesperados por consumir. Querem só roupa de grife, querem viajar de primeira classe para restaurante caro, quer dizer, exatamente a antítese do que nós estamos no plano do Ocidente. É muito difícil para o Ocidente enfrentar isso, porque lá você tendo consumo, você tem crescimento, tendo crescimento, você tem produção, é um círculo virtuoso de consumo. Os milênios daqui só quer andar de patinete. Só quer andar de patinete. Os milênios daqui estão mais preocupados, vamos dizer assim, querem salvar o mundo, mas estão com preguiça de arrumar o quarto. Então, essa dicotomia dos milênios atualmente, quando estão mais preocupados em ser do que ter, isso gera um desafio para nós, enquanto se analisa economicamente um país. Mas eu continuo achando que a adolescência é uma doença que passa com a idade. Passava aos 18, agora passa aos 38, mas passa. Quer dizer, mas você acha então que o amadurecimento está ficando mais tardio? Isso. Que isso é uma análise muito comum comportamental hoje em dia, sobre o amadurecimento está surgindo cada vez mais tarde na vida. Cada vez mais tarde. E para a sorte nossa, ou para a sorte dos publicitários, ou do mercado de consumo, nós também estamos morrendo mais tarde. Então, o potencial de consumo continua o mesmo. Então, você continua acreditando na sociedade liberal de mercado como o melhor formato? Mais do que nunca. E acho que, novamente, a inteligência artificial deve se somar aos homens nesse princípio de coevolução. Nós devemos usar cada vez mais a tecnologia. E muita gente acha, que nos ouve inclusive, que a tecnologia veio para tomar o nosso emprego. Não. Ela veio para nos tornar mais humanos. Mas e o que fazer com quem não se arrumar emprego? Quem não conseguir arrumar emprego... Que é a pergunta que todo mundo faz. Ou seja, quem não conseguir arrumar emprego vai ter a mesma preocupação. E lá na frente, o mesmo ajuste, quando os artesãos na Revolução Industrial faziam a mesma pergunta. Sim. Ou seja, sempre o mundo teve momentos onde ele falava, o que eu faço com esse bando de artesão que eu não vou conseguir colocar? Eu acho que isso vai gerar na gente uma necessidade cada vez mais de se pensar na importância do capital intelectual, na formação, na educação. Porque, fatalmente, a capacidade de mexer manivelas ou de apertar parafusos está com os dias contados. Mesmo o de dirigir. Mas, novamente, pega o caso do automóvel autônomo. A inteligência artificial dizia para a gente assim, escuta, não precisa dirigir, deixa que eu cuido disso. Eu não bebo, eu não vou bater o carro, eu não vou fazer bobagem. Senta no banco de trás, conversa com o seu filho, leia um livro, dê um beijo na sua mulher. Ou beba. Ou beba. Seja mais humano. É isso que a tecnologia está nos propiciando e por isso eu sou tão otimista. Obrigado, Walter. Obrigado a você. Foi um prazer. Obrigado. Há muito tempo eu não ouço um liberal tão convicto como você. É muito raro, né? Não deu tempo no Brasil, isso é muito raro, né? Muito raro.